Com 20 anos eu comprei meu primeiro carro. Era um Fiestinha Prata. Ah, com esse carro eu vivi tantas aventuras, namorei muito, viajei bastante. Eu ia pra todos os lados com esse carro. E também aonde dava, né? Por diversas vezes eu esquecia de colocar a gasolina, acredita? Ah, essas histórias, essas recordações são as melhores coisas da vida.